Pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula de conhecimentos bancários. Hoje a gente vai estudar dois importantes agentes do sistema financeiro no que tange a previdência complementar fechada. Bom, na aula em que a gente estudou o Conselho Nacional de Seguros Privados e principalmente na aula que a gente estudou a SUSEP, eu passei para vocês o conceito do que seria a previdência aberta e o que seria a previdência fechada. A aberta, apenas para a gente retomar, é aquela que qualquer pessoa pode ir até uma entidade aberta de previdência complementar, que provavelmente vai ser a instituição financeira onde essa pessoa tem conta e ela pode contratar a previdência. E ela vai definir junto com a entidade o quanto que ela quer colocar, se ela vai colocar de forma periódica, se ela vai colocar uma vez só, quando que ela vai sacar. É um produto que tem características de previdência, mas ele é muito mais flexível do que a previdência social, que é aquela operada pelo INSS. Eu ainda falei que a gente tinha a previdência fechada, que é aquela que é restrito a um grupo de pessoas, muitas vezes é uma empresa que oferece aos seus funcionários. Então, na aula de hoje é justamente esse tipo de previdência, que é o complementar, porque complementa a pública, e que é fechado o que a gente vai estudar. Então, dois agentes importantes são o Conselho Nacional de Previdência Complementar, que é um órgão normativo, e a PREVIC, que é um órgão supervisor. O nome dela, no caso, é Superintendência Nacional de Previdência Complementar. O Conselho Nacional de Previdência Complementar é um órgão colegiado integrante da estrutura do atual Ministério da Previdência Social. E aqui eu já chamo a atenção de vocês. Não confundam, porque os outros que a gente viu, eles estavam na estrutura do Ministério da Fazenda. O único que não está dos órgãos normativos do sistema financeiro é o Conselho Nacional de Previdência Complementar. E tem por função regular o regime de previdência complementar operado pelas entidades fechadas de previdência complementar. O Conselho Nacional de Previdência Complementar tem a seguinte composição. A gente tem como presidente desse órgão o ministro da Previdência Social. De novo, cuidado aí, tá? Porque no Conselho Nacional de Seguros Privados é o ministro da Fazenda. E representantes da PREVIC, da Casa Civil da República, do Ministério da Fazenda, apesar de não presidir ele aparece, tá? Do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, das entidades fechadas de previdência complementar, dos patrocinadores e instituições de planos de benefício das entidades fechadas de previdência complementar e dos participantes e assistidos dos planos de benefício das referidas entidades. Então perceba que a gente tem vários representantes aí, incluindo representantes que atuam nesse mercado. E agora, a PREVIC, tá? Perceba que não tem muita teoria a respeito do Conselho Nacional. De maneira geral, apenas lembrem daquelas funções de disciplinar, de regular o mercado, só que aqui de previdência complementar fechada, tá? E aí a gente vai para o órgão supervisor, que daí sim a gente tem mais coisas. A PREVIC, ela é uma autarquia especial vinculada também ao Ministério da Previdência Social, embora seja autônoma, dotada de autonomia administrativa e financeira, com sede e fórum no DF. Ela possui atuação em todo o território nacional como entidade de fiscalização e supervisão das atividades das entidades fechadas de previdência complementar e de execução de políticas para o regime de previdência complementar operado pelas referidas entidades. E a composição? A PREVIC, ela é dirigida por uma diretoria colegiada, composta por um diretor-superintendente e quatro diretores, ou seja, a gente tem uma diretoria aí de cinco membros no total. Escolhido entre pessoas de reputação ilibada e notória competência. Quem vai fazer a escolha aí dessas pessoas, tá? É o ministro da Previdência. E quem vai nomear é o presidente da república. Atualmente, a estrutura da PREVIC é essa daqui. A gente tem o diretor-superintendente, diretor de administração, de licenciamento, de fiscalização e monitoramento e de normas. E aí a gente chega nas funções da PREVIC. E assim, para não confundir com as outras funções de outros órgãos, aqui o mais comum é que a banca, ela tente trazer as funções da SUSEP tentando errar a questão, né? Se for colocar as funções da PREVIC, provavelmente ela vai trazer as da SUSEP para fazer um contraste. E vocês já sabem, eu já passei a dica aí, né? O grande ponto é que a SUSEP, ela cuida da previdência aberta. Além, claro, dos seguros e resseguros, dos títulos de capitalização. Mas, previdência aberta. E a PREVIC, ela só vai cuidar da previdência fechada. Aí, nomes que podem aparecer é fundos de pensão, que as previdências fechadas, elas também recebem esse nome de fundos de pensão. Ou a própria previdência complementar fechada. Então, quando falar fechada, já associa aqui com a PREVIC. A não ser que seja muito específico, né? Sobre disciplinar e regular a política, ou alguma coisa nesse sentido. Que daí vai ser o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Mas o comum mesmo é fazer o contraste das funções da PREVIC com a SUSEP. Então, vamos lá. Proceder à fiscalização das atividades das entidades fechadas de previdência complementar. Então, é um órgão fiscalizador, certo? Apurar e julgar as infrações e aplicar penalidades cabíveis, sempre na esfera administrativa. Mesma coisa que a SUSEP, tá? Só que aqui, né? Obviamente, vai ser para as entidades fechadas. Expedir instruções e estabelecer procedimentos para aplicação das normas relativas à sua área de competência. Harmonizar as atividades das entidades fechadas de previdência complementar com as normas e as políticas estabelecidas para o segmento. Quem é que vai estabelecer essas políticas? Aí sim, né? Vai ser o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Ainda, autorizar a constituição, funcionamento das entidades fechadas de previdência complementar e a aplicação dos respectivos estatutos e dos regulamentos dos planos de benefícios, as operações de fusão, cisão, incorporação ou qualquer outra forma de reorganização societária relativa às entidades fechadas, a celebração de convênios em termos de adesão, as transcendências de patrocínio e planos de benefícios e reservas entre entidades fechadas. Então, basicamente, ela faz as mesmas autorizações que a SUSEP. O que muda é que aqui são as entidades fechadas e lá são as entidades abertas. E aí, um resumo, um esquema para vocês lembrarem da Previc, porque a chance de cair entre Previc e Conselho Nacional é bem provável que caia a Previc. Então, área previdência fechada, o nível dela é de supervisor. Os membros, lembrem que são cinco membros. A gente tem aqui, então, um superintendente e quatro diretores e ela é vinculada aqui na estrutura do Ministério da Previdência Social. Chamo bastante a atenção aqui de novo, para não confundir com o Conselho Nacional de Seguros Privados e com a SUSEP, que fazem parte da estrutura do Ministério da Fazenda. Terminamos assim essa parte. A gente volta aí na sequência com as questões.